Boa tarde a todos. Obrigada, presidente. Obrigada, Jaziel, pela sessão do tempo. Trago aqui duas boas notícias aos nossos espectadores, nossos eleitores. Na data de hoje, vamos protocolar o pedido para que seja derrubado aqui nessa casa o decreto de indulto do ex-presidente Temer, que perdoou a pena de pessoas condenadas por corrupção e lavagem de dinheiro, que tinham cumprido 20% da pena. É realmente um absurdo que em tempos como os que estamos vivendo, em tempos em que a corrupção mata por atacado, nós tenhamos um indulto no qual o ex-presidente, já na saída do seu governo anterior, no ano passado, simplesmente tira da prisão pessoas condenadas por corrupção, lavagem de dinheiro, concussão, e que hoje é o crime que pior assola o nosso país e que realmente, quando a gente diz que corrupção mata, é porque realmente mata por atacado. Não mata no varejo, não mata um a um, mata nas filas dos hospitais, mata nas escolas porque a pessoa fica sem futuro, mata o futuro das nossas crianças. Muito importante a gente combater essa corrupção e queria agradecer ao meu colega do PR, Jaziel, que vai assinar comigo também, deputado Sanderson, do PSL, que vão assinar como coautores. Esperamos que essa casa acolha o mais rápido possível para que a gente possa votar essa derrubada de decreto legislativo e possamos não ter esses milhões aí, centenas de presos por corrupção, lavagem de dinheiro nas ruas. E para terminar, outra boa notícia, o TRF4 acaba de soltar a decisão a respeito do Zé Dirceu, negou o recurso do Zé Dirceu e, a qualquer momento, nós podemos ter a prisão de um dos maiores bandidos desse país, um dos maiores responsáveis pelas mortes nas filas dos hospitais, pelas mortes dos nossos policiais por falta de segurança, pelas mortes que nós temos por falta de segurança, até no trânsito, por conta da falta de dinheiro que não chega até a infraestrutura do nosso país, falta de esgoto, tudo isso é culpa da corrupção. E culpa, um dos grandes culpados é de seu, deve voltar na data de hoje, ou aí nos próximos dias no máximo, para a prisão, que é o lugar dele, de onde ele nunca deveria ter saído. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.